Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso joguinho Castle, que foi feito por Intellivision, só uma demo, está aqui a nossa animação, nossa abertura, ficou bacana, quando você pressiona espaço, você começa o jogo, por enquanto só tem a sala, nossa sala principal, então inicialmente aqui eu vou cortar a nossa abertura, a gente vai deixar isso para o final, quando o jogo estiver pronto, se ficar pronto, né, belezinha, sem ela aqui, vamos pegar objetos aqui da nossa imagem principal, né, nossa imagem itens, vamos pegar aqui as posições da nossa porta, porta fechada, porta aberta, tem a esquerda e a direita, etc, aí, né, a gente já sabe como fazer, então, para a gente poder tratar todos como objeto, eu vou criar uma classe aqui, chamar de obj, a gente já fez várias vezes aqui, né, vamos colocar as propriedades de tipo público, wx, wy, x, y, altura, largura, belezinha, tudo como inteiro, e uma novidade aqui vai ser uma variável de tipo string, que vai ser para os nomes dos objetos, né, do personagem tal, colocar aqui só ele, uma variável para verificar se ele vai estar visível ou não, né, para a gente poder esconder ele de uma forma mais legal, de tipo boleana, vou colar aqui o construtor, a novidade aqui é a nossa string, e a variável de tipo boleana, eu já posso inicializar ela com um valor, né, dessa forma eu não preciso declarar ela se eu não quiser alterar, então, por padrão, ela vai ser verdadeira, ele vai estar visível, depois eu vou fazer um tutorialzinho explicando sobre isso, que é bem importante, aqui eu acho, eu vou criar a função que exige os personagens, né, a gente já fez várias vezes aí, chamar de show, vai receber o buffer e receber a fonte da nossa imagem, chamar aqui de image surface, se ela tiver visível, se o visible for verdadeiro, então vai exibir, então, mas que é de blitz, vou passar os atributos aqui, né, a fonte, o buffer, wx, wy, a posição x, a posição y, largura e altura, jóia, jóia, vou salvar aqui como header, como a gente sempre faz, bacaninha, a gente tem que compilar ali, né, para poder valer, e vamos voltar para o código principal, se eu executar, bacaninha, não deu nenhum erro, bom, agora a gente vai utilizar ela, né, vamos criar o nosso objeto, o nosso player, mas para isso eu tenho que incluir, deixa eu colocar aqui, incluir objeto.h, entre aspas duplas, né, imagem C, vou dizer que ela é igual a um novo objeto, page tipo ponteiro, né, não pode esquecer, estão aqui os nossos objetos, a gente vai pegar as posições dele, a primeira aqui é 286, que é o wx, 591, vou colocar ele na posição 500 por 400, e o tamanho dele é de 48 por 120, beleza, não pode esquecer dos atributos que são a string, nos casos aqui é para pôr nome para os nossos objetos, né, chamar aqui de player, entre aspas, porque é uma string, e eu não preciso declarar o visible, né, ele já está travado ali como verdadeiro, então não precisa declarar, ok, bem útil esse método aí, bacaninha, deixa eu colocar o texto aqui em cima, dobrar o sprite, e aqui eu vou pedir para exibir o meu maskerplate, o meu personagem, eu não vou utilizar o show para ele, porque eu quero manipular as direções dele, né, que ele vai fazer vários movimentos, aí, trocar de lado e tudo mais, então eu vou fazer só esse por aqui, é só colocar aqui, né, p que aponta para wx, p que aponta para w, etc, jóia, jóia, finaliza aqui, assim, eu já sei que está faltando a string aqui, né, mas é bom a gente sempre ler as mensagens de erro, se você vai acostumando, você já não se surpreende, você já sabe ler o que está escrito ali, então eu vou adicionar aqui o include string, string não é ponto h, tá, porque ele faz parte do C++, é uma outra biblioteca aqui, ok, para ela funcionar, vou utilizar o using namespace, colocar . . std, headstander, e embaixo eu vou chamar o obj, né, porque o objeto, ele precisa já da string pronta, então ele tem que estar embaixo, bacaninha, agora sim, agora tem um outro erro que está lá na classe, que eu vi também, que esse aqui deu mais trabalho para achar, eu esqueci de pôr uma chavinha, beleza, ó, está dando erro aqui, o programa não está sabendo encontrar o erro, isso vai acontecer muitas vezes, você vai, ele vai apontar o erro para um lugar que não tem erro, então, é bom a gente ter cuidado, né, deixa eu ir lá na classe, colocar a chavinha que falta, indentar o código, para ele ficar retinho, e eu tenho que compilar novamente, né, eu fiz uma alteração, belezinha, agora é só testar, tá aí o nosso objeto, né, nosso personagem, beleza, beleza, bom, a gente precisa dar movimento para ele, né, então vamos criar aqui a função de control, é a função totalmente diferente, né, então a gente tem que re-escrever ela, eu vou tirar este botãozinho esc e o sai, e vou colocar ele ali no laço principal, como a gente fazia antes, ok, control vai ser só para controlar, então, primeiramente aqui eu vou criar uma variável, que vai ser a velocidade que o personagem vai andar, vel começando com 5, e aqui se eu pressionar espaço, eu vou passar a variável action para 0, action para fazer as ações, né, para pegar as coisas, abrir porta, belezinha, deixa eu criar ela aqui em cima, a gente põe inteiro, action, começando com 0, beleza, a gente vai usar depois, aqui embaixo eu vou colocar, se eu pressionar para a esquerda, P aqui aponta para X, e vai estar vindo para a esquerda, né, vai estar recebendo a nossa velocidade, 5, né, vai voltar em 5 pixels, embaixo eu vou posicionar o personagem virado para o lado que eu estou indo, por exemplo, aqui, 433, vou estar aumentando o gear, que é ele andando, depois eu vou explicar, e vou passar a minha variável DXY para 0, ele está dizendo que ele está indo para a esquerda, ok, é um controle aí, deixa eu criar essas duas variáveis aqui em cima, ambas de tipo inteiro, bom, agora eu vou fazer o mesmo para quando eu pressionar para a direita, né, para o right, então, quando eu pressionar para a direita, né, ou eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, então, coloquei o else ali, né, não pode, não, não precisa pôr os dois, então, P aqui aponta para X, vai estar recebendo a velocidade, lá ele está perdendo o véu, aqui ele está ganhando, né, está indo para a esquerda, indo para a direita, eu também tenho que trocar a imagem, vou pegar a imagem dele andando para a direita, 286, dir mais mais, ele está andando, né, poderia chamar de walk, qualquer coisa assim, vou passar a direção XY para 2, indicando que ele está indo para a direita, vou fazer o mesmo para cima, para o up, então, quando eu pressionar para cima, o WX vai ser zero, que é o primeiro bonequinho, direção mais, mais, eu vou estar tirando o Y, né, PY menos igual a velocidade, DX é igual a 1, beleza, fazer o mesmo para quando eu pressionar para baixo, WX144, e se ele for menor que 600, ele vai poder andar, né, posição Y, mais igual a velocidade, DX mais mais, DXY igual a 3, caso não, caso não esteja ainda nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, o nosso DIR vai ser igual a 4, terazinha, agora aqui, se o DIR for maior que 11, está contando lá, né, estou empurrando para alguma direção, se ele for maior que 11, ele volta a ser zero, vamos utilizar isso depois, aqui é WX, né, 433, aqui no Masked Bleach, eu vou estar adicionando o WX, mais o nosso DIR dividido por 4, né, para a gente poder estar trocando as imagens lá dele se movimentando, como a gente já fez várias vezes, no BDRAGO e tudo mais, né, no Mario, tudo isso multiplicado pelo comprimento, agora sim, vamos fazer um teste, belezinha, ele está se movimentando, animando, né, trocando as imagens, para cima, para baixo, só que a gente vê que ele está passando pelas paredes, né, ok, a gente tem que dar limites para ele poder se movimentar dentro desse box aqui, a gente pode ver que ele é angular, então, como é que eu vou fazer isso? eu vou fazer por colisão, se ele fizer colisão com a tela azul, ele para de andar para as direções, ok? para isso eu vou utilizar um método diferente aqui, vou utilizar a função GETPIXEL, ele vai verificar qual é a cor do pixel, podia ser GETPIXELCOLOR, né, então, da onde que eu vou pegar essa imagem? vou comparar com a cor do fundo, eu tenho que dizer qual é a imagem que eu quero que compare, então, quando o personagem passar pelo fundo e encontrar a cor azul, né, vou colocar a posição X, que é P que aponta para X, mais 10, que eu vou fazer um quadradinho no pé dele, P que aponta para Y, mais 5, então, se ele encontrar a cor azul, não é qualquer azul, tem que ser o azul do nosso cenário, né, então, como eu faço para pegar a cor, se o pessoal quiser pintar de uma outra cor, eu vim aqui no PINT, verifico a cor dele, né, o azul, vou ali nas propriedades, e aqui tem um valor para mim, ó, 0,45,255, é o mesmo valor que eu coloquei ali, bacana? então, se isso aconteceu, e a posição X for maior que 10, quer dizer que não houve colisão, então, eu posso me movimentar, ele vai fazer o que já fazia antes, caso não, ele não se mexe, né, vamos testar para ver, belezinha, ó, estou indo para a esquerda, ele bate na parede, e para, só que eu só fiz para a esquerda, né, falta para cima, para baixo, para a direita, bacaninha, funcionou aí, bom, também vou colocar aqui, se caso aconteceu, se ele bateu, eu vou empurrar ele ao contrário, para ele não ficar mantido em colisão, né, para ele sair da colisão, beleza, ó, ele é empurrado um pixel para trás, se você insistir, joinha, vamos fazer agora para o right, quando eu estiver indo para a direita, só vou colar aqui, né, o mesmo processo, get pixel ali, ó, para a esquerda, e para a direita também, beleza, agora a gente tem que fazer para cima e para baixo, legal que ele pode andar em ângulo, né, como a parede, é angular, bom, para cima, vou colocar mais uma condição ali, né, que é o, o x e o y, ele tem que ser, x mais 50, e x menos 2, para a gente fazer ele andar em ângulo, ou para baixo, não precisa mexer, é do jeito que está mesmo, tem que ser maior que 600, testando aí, bacana, né, funcionando, ó, para baixo, ele só vem até aqui, bacana, ele vai colidindo até lá em cima, é isso aí, é um pouco mais complicado, mas, mas funciona, né, belezinha, bom, por enquanto é isso aí, a gente deu movimento para ele, fizemos animação, e aprendemos algumas coisas novas, ok, vamos continuar no próximo, quem gostou dá um like, e até a próxima aí galera, com mais programação, c++, valeu, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto